Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de consultoria. Basicamente existem três tipos de consultoria. Você pode fazer um atendimento com uma abordagem sistêmica, onde você vai avaliar todos os aspectos da empresa, do cliente que você está analisando. A abordagem sistêmica é aquele modelo conhecido como modelo médico-paciente. Você vai fazer um diagnóstico completo, vai olhar todos os aspectos da empresa e fazer um diagnóstico profundo de tudo aquilo que pode ou deve ser melhorado. Outro tipo de consultoria é a consultoria pontual. É aquela em que o cliente te chama para atender especificamente a uma área, que pode ser, por exemplo, avaliar o clima organizacional, por exemplo, ou pode ser um atendimento específico na área financeira, ou na área de planejamento estratégico, rotinas administrativas. Um atendimento bem pontual, específico para uma área. E um outro tipo também bastante comum é a consultoria por projetos. É quando o cliente te demanda para implantar um projeto na empresa dele, que pode ser um projeto de qualidade, implantação e certificação ISO, por exemplo. Pode ser a implantação de manuais de procedimentos. Pode ser a implantação de um sistema de automação do marketing, ou automação industrial. Pode ser um projeto de balanceamento das linhas de produção. E aí vai de cada demanda. E aí você vai trabalhar num projeto específico. Aqui nessa aula nós vamos falar do procedimento metodológico para um atendimento em abordagem sistêmica, quando você vai abordar toda a empresa, todos os aspectos dela, naquele modelo médico-paciente. Que o consultor é meio isso mesmo, é como um médico. Ele vai na empresa, examina, vê todos os pontos ali e ministra um remédio. Ele ministra uma solução que vai melhorar, ou que tem a pretensão de melhorar, as condições daquele ponto onde há alguma deficiência ou alguma fraqueza organizacional. Então, para fazer um atendimento em abordagem sistêmica, essencialmente você vai precisar fazer três tipos de avaliações, três tipos de análise. Você vai analisar primeiro o ambiente macro, que é aquele grande ambiente, o macro ambiente onde a empresa está inserida. Ali existem quatro forças atuando, quatro grandes forças atuando, que são as forças relacionadas ao ambiente político, ao ambiente econômico, ao ambiente social e ao ambiente tecnológico. Esse tipo de análise, você vai encontrar na literatura, ele é conhecido como análise peste. O P de político, o E de econômico, o S de social e o T de tecnológico. A análise peste é exatamente a avaliação de como essas forças desse macro ambiente afetam a empresa. É importante ressaltar que essas quatro forças, político, econômica, social e tecnológica, elas afetam todo e qualquer setor, toda e qualquer empresa. Então, independente do segmento que você esteja atendendo, é certo que essas quatro forças, esses quatro ambientes vão afetar o negócio que você está atendendo, a empresa que você está atendendo. Então, é importante que você faça esse tipo de análise, como esse ambiente macro afeta a empresa. O outro diagnóstico, a outra análise que você tem que fazer, é no ambiente setorial. E aí é um sistema menor, um sistema mais segmentado. Você vai analisar os concorrentes, vai analisar as próprias condições da empresa no mercado que ela atua. E aí são forças muito mais particulares, que você vai analisar nesse caso aí. Uma ferramenta boa para analisar, para fazer esse diagnóstico da análise setorial são as cinco forças do professor Michael Porter. Aqui na descrição desse vídeo tem um link lá onde você vai baixar uma ferramenta, onde você pode baixar uma ferramenta, que te dá as condições de fazer uma análise, um diagnóstico setorial preciso, com base nas cinco forças do professor Michael Porter. Esse link que está aqui vai te levar para um tutorial te explicando como usar a planilha e você também vai ter um link para baixar a planilha e fazer um diagnóstico. A mesma coisa com a análise PESTE também, tá? Análise macroeconômica, análise segmentada do professor Michael Porter. E por último também, que é essencial você fazer numa abordagem sistêmica, numa consultoria de abordagem sistêmica, é a análise interna da empresa. Você precisa analisar as forças e fraquezas da empresa. A ferramenta que a gente utiliza aí, que eu te recomendo e que também vai estar aqui na descrição desse vídeo para você fazer o download, é a Matriz SWOT. A Matriz SWOT é uma ferramenta muito boa porque ela te dá a perspectiva das forças que a empresa tem, quais são os pontos fortes que a empresa tem e quais oportunidades são geradas para essa empresa em razão das forças, das competências, das melhores competências que ela tem. E também te dá uma visão bem clara de quais são as fraquezas, os pontos mais fracos, os pontos de melhoria que a empresa tem, e quais ameaças são geradas em razão dessas fraquezas, em razão desses pontos fracos que ela tem. Isso é o suporte que te dá a ferramenta Matriz SWOT. Elas são quatro quadrantes onde você vai analisar forças e fraquezas e quais conjuntos de oportunidades e ameaças são gerados por essas forças e fraquezas que você identificou na sua análise. Então, essencialmente é isso daí, tá? Também você vai encontrar aqui um link que você precisa visitar. É um artigo que eu coloquei lá no meu site, um artigo bastante bom, sobre a abordagem sistêmica. Você lá vai ter uma visão bem mais aprofundada do que aqui nessa conversa sobre a aplicação da abordagem sistêmica na gestão empresarial. Então, essencialmente é isso. Tem aqui vários conteúdos para você aprofundar seus estudos, né? E eu espero que tenha sido bastante útil para você assistir essa aula e entender aí os tipos de consultoria. Ok? Muito obrigado aí por assistir mais essa aula. E eu te vejo na próxima.